Senhor, não quero mais viver Jesus, a terra está ruim Sim, há muita guerra sem razão Porque está faltando amor E a dor abraça o coração Que roga a ti E volte já Jesus, eu quero outra vez viver Em paz, sem nada pra temer Eu quero sorrir mais uma vez E para sempre ser assim Mas para ser assim Preciso estar ali Junto a ti Junto a ti Jesus, volte agora Eu não suporto mais Vem logo me buscar Não dá mais pra esperar 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 Volte agora Secar as lágrimas Agora a morte de uma vez Vem para me salvar Vem me eternizar Esperar De pressa Vem Esperando estou Esperando estou Aqui Jesus, por que demoras Tanto assim Tanto assim Desejo Logo te encontrar Enfim Enfim Breve irá Ouvi falar Mas já não posso aguardar Venha Vem a correr Estou Aqui Pode esperar Esperar Jesus, volte agora Eu não suporto mais Vem logo me buscar Não dá mais pra esperar Esperar Volte agora Cercar Cercar As lágrimas Matar A morte De uma vez Vem para me salvar Vem me eternizar Esperando estou Aqui De pressa Vem Esperando estou Esperando estou Aqui A CIDADE NO BRASIL